Olá, sunocultores paulistas e brasileiros. Em nome da Associação Paulista de Criadores Suínos e da Bolsa de Comercialização de Suínos do Estado de São Paulo, Meso Volters, acabamos de fechar a nossa bolsa. A definição por parte dos frigoríficos e dos criadores foi pela manutenção dos preços praticados e trabalharmos todos unidos para estancar a queda do vivo e do abatido. Esse foi o compromisso entre as duas partes. Foram envolvidos 16 mil suínos e nós trabalhamos com um preço de manutenção de R$ 125,00 a oba. O mercado tende a ser uma semana próxima mais aquecida em função da entrada massa salarial, em função da entrada do início do mês. É um mês que sempre registrou um bom consumo de carne suína. Vamos ter esperança, mas o principal é que a gente possa estancar definitivamente essa queda do vivo e do abatido. Até a próxima, muito obrigado e uma boa tarde.